Bom pessoal, aqui é o Márcio do casal Juma de Tudo um Pouco. Olha pessoal, eu quero avisar pra vocês aqui, dar uma grande dica. Eu que tenho pouco cabelo, tá? Olha, esse aqui é o anabolizante da Forever Liss, profissional, tá? O shampoo, tá? Suplemento capilar, ó. Ele me ajudou bastante, eu mesmo que tenho pouco cabelo, nasceu muito cabelos novos, cabelos bons. Esse aqui também, ó, é o anabolizante suplemento capilar. Tá? O creme, tá? Da Forever Liss, tá? Esses dois, pessoal. Aí o pessoal pode pensar assim, ah, mas é pra cabelo afro, ah, é pra cabelo de mulher. Mas eu não sou afro, tá? Sou branco. Mas eu uso normalmente o shampoo como creme, os dois. E tem sido ótimo pra mim, já faz mais de um ano que eu uso eles. E eles têm vindo muito cabelos novos, muito cabelos... Parou de cair até o meu cabelo. E depois a gente vai botar fotos minhas aí com o de cabelo, com o cabelo bom. E vocês vão ver a diferença, tá bom, pessoal? Vê aí os vídeos, compartilhe, comente, vê os comerciais. Tá, pessoal? Dá uma força aí pra nós aí, ó. Do casal Juma, tudo um pouco. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.